Show do esporte, graças a Deus É a vida que segue Girley Está aí Jairo Ricardo Jairo Beleza Está aí o Jairo Jairo vai cobrar o lateral Falta em cima do Jairo, quer dizer Júlio César Está o 16, o Jairo Vamos ver o que vai acontecer Esse é o Camisa Nois Esse ainda não sei o nome Depois eu vou perguntar para o Ricardo Alexandre Faustão Amilcar Vamos ver o que vai acontecer Calma, calma Vem, Marcelo Vem, Marcelo Devagar, devagar Devagar Vem, Marcelo Vem, Marcelo Esse é Marco Antônio Paladino Aliás, é duelo de irmãos hoje Marco Antônio Paladino e Alexandre Paladino Mas o Alexandre Paladino não veio hoje Eu não estou vendo ele jogar Seria o duelo dos irmãos, o Marco Antônio e o Alexandre Alexandre Paladino não veio hoje Em compensação, o Marcelo está de volta Marcelo estava ausente, ficou um tempo fora Veio, o Alexandre Paladino hoje não está jogando Seria o duelo dos irmãos, Alexandre Paladino e Marco Antônio Paladino, os dois são irmãos Bruno Valmi Valmi Jack Chan João Kleber Ricardo Marcos Fausto Fausto que virou ser um travante do time Valmi Alexandre Bruno Bruno, número 11 Valeu, Bruno Valeu, Bruno Valeu, Bruno Vamos lá, gente É... Descanteio para o João Körner Daqui a pouco tem o Rogério Senna Daqui a pouco tem o Gilson Ricardo Daqui a pouco tem o Leandro Ávila Daqui a pouco tem a turma aí Grandes nomes jogando A possibilidade de Michael Jordan apareceu ou não, né? Michael Jordan até agora não jogou Em duas semanas Essa terceira semana do Campeonato dos Ex-Alunos Que... Continua sobre a... Coordenação de Arnold Schwarzenegger O governador da Califórnia Governador Arnold Schwarzenegger dos Estados Unidos da América O ex-govern... O... Ator, né? O exterminador do futuro Continua... Cuidando do Campeonato dos Ex-Alunos Vem! Vai! Vamos! Vem! 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 Ricardo Amazio Ricardo Amazio bateu o goleirão Paulo voou nela voou e defendeu show do esporte o João Kleber está jogando segue o jogo Alexandre segue o jogo goleirão Olha a jogada Marco Antônio Paladino Jogou pra fora Afastou o Amilcar 9 minutos e 17 No show do esporte Quem sabe faz ao vivo Júlio César Ih, tá reclamando Tá reclamando que puxaram ele, mano Vida que segue Lateral vai ser cobrado Pelo jogador Girley Júlio César Jairo 10 minutos e 15 Vamos fazer o seguinte Malmi Alexandre Quem sabe faz ao vivo Reis da bola Vamos pro break, gente Tá reclamando que puxaram ele, gente E aí